Eu resolvi analisar a carteira do inscrito que errou muito feio com seus investimentos, mas o assunto é muito pior do que isso. Esse investidor foi induzido ao erro. Ele acha que tá protegendo o patrimônio, mas na verdade ele corre o risco da ruína de perder a maior parte do seu patrimônio, podendo chegar a perder até 70% de tudo que é investido. Inclusive, uma história muito parecida com essa saiu na mídia recentemente falando de um cliente que perdeu 18 milhões de reais investindo através da corretora XP. Nessa notícia, o próprio cliente fala que a corretora dá um crédito ao cliente pra que ele possa operar valores mais altos. E a carteira que eu vou te mostrar no vídeo de hoje tem uma estrutura muito similar à do cara que perdeu 18 milhões. Vamos lá. Antes da gente entrar pra carteira de investimento, de fato, é essencial entender qual é a pessoa investidora que tá por trás dessa carteira de investimento. Eu vou te falar aqui de um cara chamado Pedro, que é um nome aleatório pra essa pessoa, dono dessa carteira. 45 anos, pai de dois filhos, pretende viver de renda daqui a 15 anos. Investidor moderado, não quer ser tão conservador, mas também não quer tanto risco na carteira. E é aqui que começa o problema. Quando a nossa equipe de especialistas aqui do Clube do Valor teve acesso à carteira de investimento dele, o Pedro nos relatou ter um patrimônio aproximado de 600 mil reais pra investir. Só que, na verdade, a carteira dele tinha cerca de 1 milhão e 200 mil reais, o que era praticamente o dobro do que ele relatou. Disso, boa parte estava em fundos imobiliários, basicamente um terço da carteira. 10% da carteira estava em ações do Brasil. Um pedaço pequeno em renda fixa. E mais de 670 mil reais em uma aplicação chamada de Outros. E é aqui que a pegadinha começa a acontecer. Quando a gente vai olhar pra alocação em detalhes, ativo por ativo, da carteira desse cara, que a gente desce aqui, que a gente encontra esse patrimônio de 670 mil alocado, são numa estrutura de um COE, chamado Certificado de Operações Estruturadas. E pra você entender o tamanho da imprudência que foi feita nessa carteira aqui, lembra que o patrimônio do Pedro é de praticamente 670 mil reais. Ou seja, todo o patrimônio que ele acumulou após anos de investimento, de poupar uma parte do seu dinheiro ali pra investir todos os meses, tudo isso foi colocado em um Certificado de Operações Estruturadas. Que não à toa é um tipo de ativo que tem uma comissão muito alta pra o assessor de investimentos que vendeu esse produto pra o Pedro. Então, independente da análise que a gente vai fazer a partir daqui, se você tá assistindo meu vídeo, você provavelmente já ouviu dizer que não se deve colocar todo o seu dinheiro em um ativo só. Pode ser um fundo imobiliário melhor da Bolsa, pode ser a melhor ação de dividendos da Bolsa, mas nunca colocar todo o seu patrimônio em uma coisa só. Imagina se for um COE. Eu também já fui assessor de investimentos e, infelizmente, eu já vi casos como esse acontecerem bastante. Eu tô exaltando isso pra que você entenda a maluquice que tá acontecendo aqui, só que isso piora. Eu já vou te explicar como, mas antes, vamos olhar pra esse COE, já que tem praticamente todo o dinheiro da vida do Pedro investido nele. Esse aqui é um COE chamado XP1X1 Max P, taxa fixa mais alta e limitada. Isso aqui parece grego, mas na hora de te explicar fica um pouco mais fácil. A rentabilidade do COE, ela tem uma taxa mínima garantida, ou seja, um retorno mínimo garantido, caso tudo dê errado. Isso é chamado de taxa fixa do COE. E mais essa taxa fixa, o Pedro também tem uma possibilidade de rentabilidade de um ativo atrelado a esse COE. Tudo isso com um ativo que tem vencimento daqui a 5 anos. E o que acontece com a rentabilidade do COE lá no final desse período, é que caso o ativo atrelado ao COE renda de 0 a negativo, o Pedro vai receber uma rentabilidade de 50%. Tá escrito 55% aqui, mas no caso do Pedro é de 50% no período de 5 anos. Agora, caso o ativo atrelado ao COE tenha rentabilidades mais altas do que isso, o Pedro vai receber os 50%, que é a taxa fixa contratada no COE, mais a rentabilidade do ativo subjacente. Isso aqui tudo é somado pra mostrar qual a rentabilidade que o COE vai dar depois de 5 anos. E aí você pode me perguntar, Ora, Felipe, mas isso aqui parece um bom negócio. Eu tô contratando um COE que, no pior dos casos, ele vai me dar uma rentabilidade de 50% em 5 anos. E outra, se o ativo que tá atrelado a ele também subir, eu recebo 50% mais a rentabilidade do ativo. E é isso mesmo. Esse discurso é realmente muito bonito. E não à toa, a aplicação em COEs, nos últimos anos, chegou a crescer mais de 530% pelos investidores. Tá, beleza. Vamos ver aqui agora qual é o ativo que tá atrelado ao COE pra ver como ele performou no passado. Esse aqui que é um ativo que tem uma cesta de ETFs dentro da sua carteira. E que, em todo o seu período, teve uma rentabilidade média anual de 4%. Inclusive, nos últimos 3 anos, esse ativo rendeu menos 0,3% ao ano. Que é justamente quando o Pedro contratou esse COE. Ou seja, o ativo que ele contratou tá rendendo negativo. E eu sei que muita gente que já ouviu falar sobre COE pode perguntar nesse momento. Felipe, mas o COE tem capital protegido. Qual o risco do investidor? Ele só pode ganhar. E é aqui que a maioria das pessoas se engana. Existe um risco que nenhum assessor de investimentos vai te falar, que é o risco de oportunidade. Inclusive, esse risco tá relatado lá no chamado D.I.E. Que nada mais é do que um documento obrigatório que te mostra todos os riscos de um produto de investimentos, especificamente o COE. E esse risco era o custo de oportunidade implícito naquele ativo. Que, na época, era de 12,65% ao ano. Ou seja, o Pedro, nas taxas de juros daquele momento, poderia ter contratado um título do tesouro prefixado pra receber uma taxa de 12,65% ao ano. E melhor do que isso, sem risco, emprestando dinheiro pro governo nacional. E aqui já fica claro que, se o Pedro investiu esses 600 mil reais, mais ou menos, em COE, e se ele tiver um retorno de 8,45% ao ano, que é exatamente 50% em 5 anos, o mínimo que o COE promete, ele vai chegar a um capital acumulado de 900 mil reais depois de 5 anos. Só que ele poderia ter pego uma taxa de 12,65% ao ano, prefixada no Tesouro Nacional. O que resultaria 1 milhão e 88 mil reais. Só que, nesse custo de oportunidade inicial, a gente já vê uma diferença de 200 mil reais a mais no bolso do Pedro. O que já mostra, sim, que o COE tem um grande risco de oportunidade implícito. Só que essa história piora e muito. O Pedro foi induzido a pegar um empréstimo pra investir ainda mais. E é por isso que o nome desse COE se chama 1 pra 1, nessa estrutura que eu te mostrei aqui há pouco tempo. Ao investir 600 mil reais num COE como esse, você pode tomar um empréstimo de 600 mil reais, o mesmo valor investido, a uma taxa de 100% do CDI pra você pagar, pra que você tenha mais dinheiro ainda pra investir ainda mais. E é por isso que o Pedro nos disse que tinha apenas 600 mil reais investidos, mas a carteira dele tinha mais de 1 milhão e 200 mil reais em investimento. Então, beleza, ele colocou 600 mil reais no COE e entraram 600 mil reais livres na conta corrente pra ele investir. Vamos ver o que é que ele fez com esse dinheiro novo. Basicamente, ele colocou nas ações e fundos imobiliários que eu já te mostrei. Estão todos listados aqui. E é impressionante perceber que a maior concentração de investimentos tá aqui em alguns fundos imobiliários setipados. Mais um tipo de produto financeiro que tem uma comissão muito alta pro assessor de investimento. Eu nem vou entrar muito nesse mérito. Eu só vou te mostrar que dos 600 mil reais que sobraram, ele fez uma carteira de investimentos com 71% em fundos imobiliários e 29% em ações brasileiras. E se a gente for olhar pra uma carteira com esse balanceamento nos últimos 20 anos, contando IFIX e IBRX, dois índices aqui do Brasil, uma carteira assim teria uma rentabilidade de pouco mais de 12,5% ao ano. Só que nesse período, essa carteira teve uma queda de até 26%. Ou seja, uma carteira como essa viu a sua rentabilidade de investimentos cair 26%, isso aconteceu na pandemia. Essa é uma carteira extremamente agressiva e alavancada. Pra você entender que a carteira não é moderada, assim como o perfil do Pedro exigia. E aqui entra o principal risco que o Pedro correu a investir assim. O risco da ruína, de perder todo o seu capital. Porque aqui o que a gente tem é metade da carteira em um COE que tem um custo de oportunidade altíssimo. E a outra metade investidos em ativos de risco. Que podem ir muito bem, mas também podem ir muito mal. Eu resolvi fazer uma simulação aqui pra gente entender na conta, na ponta do lápis, como é que fica essa situação do Pedro. Nessa primeira linha, tem o capital investido que ele colocou no COE de 600 mil reais, que dá 8,45% ao ano. Logo, esses 600 mil se transformariam em 900 mil reais no fim de 5 anos. Só que o COE precisa pagar imposto de renda nesse período. Dito isso, o resultado líquido do COE seria algo em torno de 855 mil reais. Só que no final dos 5 anos, o Pedro tem um débito de 600 mil reais que ele pegou emprestado pra pagar a custo de CDI. Que eu tô estimando aqui algo na casa de 12,65%. Que era o custo de oportunidade que ele teve. Lá no final de 5 anos, ele teria 1 milhão e 88 mil reais. O que já é um capital maior do que o COE vai gerar pra ele. E por último, ele tem o valor investido em ações e fundos imobiliários, que também foi de 600 mil reais. E a gente pode estimar que vai ter uma rentabilidade de 12% ao ano aqui. Se transformando em pouco mais de 1 milhão de reais, lá no final dos 5 anos. Dito isso, como é que ficaria a carteira do Pedro no final dos 5 anos? Ele teria 855 mil em COE. A carteira dele é um pouco mais de 1 milhão. O total, 1 milhão e 900 mil. Só que uma dívida a ser paga de pouco mais de 1 milhão. Resultado final dele, uma carteira de 820 mil reais. E uma rentabilidade anual de 6,5% ao ano nesses 5 anos. Só que aqui entra o grande risco que ele tá correndo. A gente tá contando que essa carteira possa render 12% ao ano. Ainda assim, o Pedro teria uma rentabilidade de apenas 6,5% ao ano. O que é muito baixo. Mas imagina que essa carteira de renda variável dele tenha uma rentabilidade muito baixa nos próximos 5 anos. O que é bem plausível de acontecer. De 3% ao ano. Se isso acontecer, o Pedro vai terminar esse período com cerca de 460 mil reais. O que é menos do que ele investiu. Uma rentabilidade negativa em menos 5% ao ano. E caso essa carteira tenha uma rentabilidade negativa de 5% ao ano. Investidas em ações e fundos imobiliários. Que também pode acontecer. Vai ver 61% do seu patrimônio evaporar ao investir nessa estrutura após 5 anos. E aí quando a gente olha pra todo esse risco que tá imposto aqui. Que o Pedro tá dependendo da performance do mercado de renda variável. Pra poder ganhar algum dinheiro. Mas na verdade a chance é dele perder muito dinheiro. Você pode se perguntar. O que faz uma carteira chegar num ponto como esse? E eu te explico. São incentivos desalinhados. O Pedro achou que tava contratando um profissional. Pra cuidar dos seus investimentos e da sua vida financeira. Mas o interesse e o incentivo desse profissional. Era ganhar cada vez mais comissão. Pra ganhar mais dinheiro na sua profissão. Investimentos como os COIs que você viu aqui. Pagam até 5% de comissão pro assessor de investimento. Enquanto que um tesouro direto não paga nada pro assessor. É por isso que o Pedro foi incentivado a investir em um COI. Não à toa. 9 a cada 10 COIs tem um retorno esperado. Abaixo do CDI aqui no Brasil. Por isso o assessor de investimentos tem todo o interesse. Em fazer um cliente como esse se alavancar. Colocando muito dinheiro em um COI que tem muita comissão. E ainda pegando dinheiro de crédito pra colocar em outros produtos que também tem muita comissão. Que fique muito claro que essa mensagem não é contra os assessores de investimentos. Mas contra o modelo de conflito de interesse que a gente ainda encontra no Brasil. Infelizmente nós aqui do time do Clube do Valor. O qual eu sou sócio. Realizamos dezenas de análises de carteira todos os meses. Pra ver coisas como essa. Infelizmente o Pedro conversou com um dos nossos especialistas de investimentos. E a gente já tá aplicando algumas ações pra melhorar e reduzir o risco da carteira dele. Se você chegou até aqui, você também pode participar de uma análise de carteira gratuita com um dos nossos especialistas de investimentos. A gente tá separando uma hora da nossa equipe pra olhar pra o teu caso específico. Por entender o risco que muitos investidores ainda tão correndo. Por não entender qual é o conflito de interesse que a sua carteira de investimentos corre. E se uma análise gratuita da tua carteira te interessa. Eu vou deixar um link aqui em cima de um formulário pra você preencher. Ou no primeiro link da descrição do vídeo. Em muitas vezes, eu vou participar dessa reunião junto contigo. E essa foi a análise que eu quis trazer pra vocês junto com um alerta muito importante. Se teve pelo menos uma informação desse vídeo que fez sentido pra você. Deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal Seu Dividendo que eu tô te esperando no próximo conteúdo.